Conquistar uma passista sim, de graça. Com o tempo que fez, 11 segundos e 22 centésimos, Rosângela teria vaga garantida na final das Olimpíadas de Pequim. Esta campeã improvável está a apenas 2 centésimos de segundo de garantir vaga em Londres. E como a gente viu, ela não é de desistir. Depois de 28 anos, estou feliz por ter conseguido quebrar esses dias de vinho para o Brasil. E agora é trabalhar, tem um revezamento aí. Espero conseguir, junto com as meninas, conquistar mais essa medalha de ouro. A medalha, bem, a medalha é da Tia Maria das Graças, que ajudou a transformar em ouro a história desta campeã improvável. Muito bem, o hipismo brasileiro... Ao vivo o atletismo. Está aí o Wagner Domingos, que vai no lançamento do martelo. A bola pesa 7,2 kg. Ele vai fazer aí as duas voltas para o lançamento. Lançamento do martelo, que é feito dentro dessa gaiola aí, para justamente não criar nenhum problema para o competidor. Wagner Domingos, do Brasil, fazendo aí o seu lançamento. É o início da final, o início das competições do lançamento do martelo. Está aí, tentativa queimada dele, e a gente volta para a ginástica. O Dallahara, o martelo que está na sequência. Só para que vocês tenham uma ideia, né? Está aí o Wagner Domingos, do Brasil. Wagner Domingos. O Lance Dill, em Winnipeg, o norte-americano, conseguiu 79 metros, 61 centímetros. E o recorde mundial, talvez o próprio limite do homem, seja do soviético Yuri Sedik, que obteve em 86, jogou o martelo a 86 metros, 74 centímetros. Hoje, o atletismo com muitas finais, muitas provas, né? Temos o 100 com barreiras, Mayla Machado, que entrou com a marca de 13 segundos, 20 centésimos. As mulheres disputam o 100 com barreira, os homens, os 110. Vai o brasileiro, vai o Wagner Domingos, aí no lançamento. Vamos aí, com o Wagner Domingos, ao vivo aqui na Record. O melhor lançamento até aqui foi do norte-americano Johnson, 73 metros, 87 centímetros. Wagner Domingos, aí já faz a projeção do martelo, os giros, a soltura do corpo, o grito, e projeta o artefato no campo. Até aqui, a melhor marca foi de 73 metros, 87 centímetros. Segundo para o cubano, Vicê, que tem 69 metros e 68 centímetros. Torcida grande, hein? Só para que vocês tenham uma ideia, o concorrente das Ilhas Caimã projetou a 55, 21. Nossa, parece que queimou a marca do Wagner Domingos. Conseguiu, 67 metros, 97 centímetros. É o quarto até aqui. Cleisa Garcia, junto com as meninas do Brasil. Pois é, Álvaro, eu estou... Olá, Brasil. O Jornal da Record começa com mais um ouro brasileiro. E que ouro. Depois de 28 anos de espera, uma corredora nossa chega na frente, nos 100 metros rasos. O repórter Paulo Henrique Amorim mostra quem é Rosângela Santos, a mulher mais rápida das Américas. 10 segundos. Isso é muito rápido para uma pessoa normal. E uma eternidade para uma corredora dos 100 metros. Você ganhou e 10 segundos antes estava a Americana na frente. Como é que a gente aguenta uma coisa dessa? É... É quase impossível de aguentar. Eu só lembro da imagem dela na minha frente. Eu querendo passar e sabendo que estava acabando a pista. E aí você ganhou por quê? Ganhei pela minha... Ganhei porque fui mais rápida. Ah, bom. Fui mais rápida. E pela minha vontade. Minha vontade de vencer. Rosângela ganhou porque chegou bem. Apesar de ter saído mal. É o que diz o professor Robson Caetano. O problema é que ela, para acompanhar a prova, ela ainda tem que melhorar. Esses primeiros 30 metros da prova dela precisa melhorar. E não ficar com o atleta na frente. E sim o vulto do atleta, que faz toda a diferença. Ela tem de melhorar os primeiros 30 metros da prova. Ou seja, tem que correr com o freguês atrás e não na frente. Exatamente. Do máximo do lado. O seu treinador concorda com essa análise? Provavelmente sim. Ele falou que saiu muito mal. Ele falou comigo no telefone. Ele falou que você saiu mal? Falou. E você ficou quieta? Ah, tem que escutar. Eu saí mal, realmente. Mas como é que é o momento inicial de uma competição? Quando o juiz diz as suas marcas. Tem borboleta no estômago? Ontem tinha borboleta morcego, ontem tinha tudo. Morcego? Tinha até morcego. Os morcegos batendo. Eu tremia. Porque assim, eu não acreditava que eu estava ali. Eu não estava cristano. Que eu poderia ser campeã pan-americana. Eu, nossa, é mentira. Eu estou entrando na prova. Eu estou com o melhor tempo. Uma olhando para a cara da outra assim, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Quando Rosângela descobriu que ganhou, aí ela deu uma sambadinha. Rosângela cresceu na quadra da mocidade independente de Padre Miguel, no Rio. O avô, seu Orozimbo, é fundador da escola e ela queria ser passista. Só que eu queria sair de passista. Eu queria, eu sei sambar. Agora, Paulo, imagina. Ela era muito brigada. Não é bom você ser passista e... Não, não combina. Não combina. E velocista, não combina? Não, não combina. Lá no Rio, o seu Orozimbo deu uma boa gargalhada. A brasileira Rosângela Sante Gamedadeira. Não, que cheguei. Será que é minha neta? Rosângela pintou as unhas de verde, amarelo, branco e azul. Os olhos verdes também são uma homenagem ao Brasil. E na hora do hino, ela desabora. Em 2012, ela quer bater o recorde mundial e levar o ouro nas Olimpíadas de Londres. Mas o Robson Caetano avisa. Se achar que está por cima, pode levar um tombo. Ela precisa melhorar um segundo. Um segundo e pouco é uma coisa assim... No 100 metros é basicamente muito. Muito. Para isso, o Rosângela sabe, vai ter que sambar muito na pista. E agora eu vi que o descanso é muito importante. A sambadinha agora é só quando ganhar a medalha de ouro. Agora é só quando ganhar a medalha de ouro. Uma cidade babal. Não tem boa cidade, independente. Não vou mais. Tem muito tempo já. Não vai ficar triste. Fimage tentando o ouro. Esse seu ourozinho, hein? E hoje à noite tem Mauro Image tentando o ouro no salto em distância. Vamos agora até o estádio onde acontecem as competições do atletismo. Luiz Carlos Azenha e Robson Caetano. Boa tarde para vocês dois. Boa tarde, Ana Paula. Na aula hoje serão nove finais e o Brasil participa de todas elas. Chances reais de duas medalhas de ouro. Vamos começar, Robson Caetano, pela Lucimara Silvestre da Silva no octavo. Tem chance, está bem? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Boa noite, Brasil. Ela está muito bem. Ela só vai perder a medalha se ela quiser. Porque ela vai chegar na última prova do dia, nos 800 metros, com a medalha de ouro no peito. E aí, a grande prova de hoje. Mauro Image, salto em distância. Alguém ameaça? Não, a campeã olímpica vem com muita vontade. Ela, que no campeonato mundial não foi muito bem por conta da ansiedade, agora vem para os Jogos Panamericanos tentar o tricampeonato. Alguma surpresa o Brasil tem surpreendido? Que você é no TV? Bastante. A prova do 400 metros me chamou muita atenção. Tanto no masculino quanto no feminino. Acho que ali a gente consegue brilhar a medalha. E o Brasil está muito bem no quadro de medalhas do atletismo. Cuba em primeiro, sete medalhas, cinco de ouro. Brasil em segundo, seis medalhas, duas de ouro. México em terceiro, quatro medalhas, duas de ouro. Ana Paula. Com os cachemiro. A segunda eliminatória dos 200 metros livre. Temos brasileiro na pista, temos Bruno Lins. Ele vai em busca de uma vaga na grande final. Esta já é a segunda eliminatória. Veja aí o recorde mundial, 19-19. Record para o Americano, 19-86. O Bruno Lins vem pela raia de número três. É o atleta de verde e azul. Vem muito bem, já vem na curva. Bruno Lins vem muito bem, liderando a prova. É o Brasil nos metros finais. Passadas lagas. Bruno Lins vem para vencer a prova com facilidade. Bruno Lins segurando no final, administrando a vantagem. 20-53. Vence a sua série. E vai com muita força para a final dos 200 metros livre. Vem demais o brasileiro. A disputa era ligada. Tínhamos o Americano também na raia. O Paris White. Aí para você, que bela saída do brasileiro. Imediatamente após o disparo. Veja como ele ganha vantagem na curva. Ele por dentro, aqui na parte direita do seu vídeo. E quando ele sai da curva, já está na vantagem. E aí não tem como tirar. Ele olha para o lado, observa os adversários. O americano na raia de número 4. Boa tarde. Pois é. Segunda semifinal dos 400 metros com barreira. Este é o cubano Raul Valle. Já está preparado. Raia 4 para ele. Temos brasileiro em disputa. O Mahal Sugimati. Este brasileiro com ascendência japonesa. Nascido em 13 de novembro de 84. 1 metro e 84, 77 quilos. E a força do Brasil na raia de número 8. Nestes 400 metros com barreira. Segunda semifinal na primeira. Um jamaicano venceu a disputa. Está ele aí, o Mahal Sugimati. Atleta do Brasil na raia 8. Lembrando que se classificam dois atletas. Os dois melhores de cada semifinal. Estarão na grande decisão dos 400 metros com barreira. Este é o atleta da República Dominicana. Marcelo Sanchez. Que está na raia de número 3. Melhor tempo dele 47, 26. O melhor tempo do brasileiro 48, 09. Vai começar a disputa. Brasileiro na raia de número 8. Vale a sua torcida. O Brasil em ação. No estádio Telmex de atletismo. O Mahal Sugimati. Que no Mundial avançou da primeira eliminatória. Chegou a semifinal nesta prova. Brasileiro na raia de número 8. Na parte alta do seu vídeo. Uniforme verde e azul. Vale a sua torcida. Uma prova muito técnica. De velocidade um pouco mais controlada. Em que os atletas precisam dosar muito bem velocidade. E impulsão para ultrapassarem as barreiras. E claro, não perderem tempo. Se por acaso tocarem alguma delas. Já chegamos nos 200 metros. Vamos ver como se sai o brasileiro na curva. O americano Rubem McCoy pela raia de número 7. Já vai liderando a prova. Entram na reta final. Vem o brasileiro Mahal Sugimati. Na segunda posição. Vem lutando pela primeira. Vem para cima do americano Rubem McCoy. O brasileiro ultrapassa. Na raia de número 4. Vem o Brasil para vencer. Mahal Sugimati. Na raia número 8. Vence a prova. Segunda colocação para Mauriz Vale de Cuba. Na raia 4. Terceira colocação para Rubem McCoy dos Estados Unidos. Boa prova do brasileiro, Romano. Boa prova, Rafael. Boa prova. O Mahal segue com boas chances de mais uma medalha para o atletismo brasileiro. Está classificado para a grande decisão dos 400 metros com barreira. Vamos a um rápido intervalo. Já já estamos de volta. Vamos em 2011. Está na Record News. Está com o Brasil. Raia número 12. É o Brasil. Na prova de 1500 metros. É a prova final. Este é Bayron Piedra, atleta do Equador. É o Brasil com Leandro Oliveira. Na disputa dos 1500 metros masculino. Os atletas saem. Cada um na sua raia. Mas a prova é definida sempre na raia de dentro. Veja aí. Preparação. Vamos ao início. Aí um atleta dos Estados Unidos, o Andrew Acosta, que organiza ali a linha. Momento de saída. O Leandro Oliveira, que acabou batendo este aí, o Hudson de Souza, que é o recordista brasileiro em jogos para-americanos. Conseguiu 3 minutos 36 segundos no Pan do Rio em 2007. Largaram. É uma prova relativamente curta, né? 1500 metros. Praticamente uma volta e meia no atletismo. Duas voltas. Temos aí mais ou menos 3 minutos e meio, 4 minutos de previsão de prova. O favorito, Rafael, para essa prova é o venezuelano Eduardo Villanueva, oitavo colocado no Mundial de Daegu. O William Lear, dos Estados Unidos, também aparece entre os favoritos. E o brasileiro, o Leandro Oliveira, que é policial militar aqui no estado de São Paulo, pode ser uma das surpresas brigando pela prata e pelo bronze. Veja só o brasileiro na parte de fora. Está ali mais ou menos na terceira colocação, faltando 3 voltas. Veja aí a marcação para você. O americano, Andrew Costa, vai dominar a prova por enquanto. Nesses minutos iniciais é sempre um momento de estudo, de encontrar a melhor resistência física, de sentir um pouco a prova, o calor, os atletas, os adversários. E nos metros finais, na volta final, é que a disputa fica mais acirrada. O Leandro, que venceu esta prova no Troféu Brasil, desbancando o Hudson de Souza e também o Fabiano Peçanha, chega aos Jogos Pan-Americanos, tentando novamente ser uma surpresa. Eduardo Villanueva, atleta da Venezuela, é o grande favorito para a prova. O brasileiro, Leandro Oliveira, está ali no bolo, veja ele de uniforme verde e azul. Quem vai liderando o americano, o Andrew Acosta, atleta número 722. E o brasileiro está ali na cola, Leandro Oliveira. E aí já começam as ultrapassagens, o passo fica mais apertado. Segunda volta, estamos na metade da prova. Entrando pela primeira grande curva. Repara que o atleta americano já ficou um pouco para trás, o brasileiro também. Quem vai ali na ponta é o atleta de uniforme branco, o Eduardo Villanueva. Já foi ultrapassado pelo atleta Bayron Piedra do Equador, esse de amarelo. Aperta o passo. Eles vão se revezando na frente. Assume a liderança agora o Javier Carguel, da Argentina. Prontamente ultrapassado mais uma vez pelo Bayron Piedra. Bayron Piedra que foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Ou seja, é um atleta experiente, com bons resultados. Vamos entrar na última volta. Andrew Acosta, atleta dos Estados Unidos, mais uma vez ali no bolo. O brasileiro Leandro Oliveira fica um pouquinho para trás. Está ali na oitava colocação. O sino toca, a emoção cresce. É a volta, final dos 1.500 metros. O passo aperta. Nos metros finais é praticamente uma prova de velocidade. Essa que é considerada uma prova de fundo. Veja só como os atletas apertam o ritmo. Bayron Piedra continua na liderança. Vai ser ultrapassado agora, neste momento, pelo atleta das Ilhas Caimã. O John Rankin vem avançando por fora. O brasileiro tenta o contra-golpe. Vem o Leandro Oliveira. Pode ultrapassar o líder da prova na curva final. Leandro Oliveira, um sprint fantástico. Vem nos metros finais. Bayron Piedra, na segunda colocação. Vem no arranque. Vai, Leandro Oliveira. Metros finais. Vem para o ouro, Leandro. Vem para o ouro, Leandro. Metros finais. Ele controla a prova, Leandro Oliveira. É ouro para o Brasil. Leandro Oliveira. Numa prova fantástica. Teremos a confirmação. Ele e Bayron Piedra praticamente juntos na linha de chegada. Uma prova incrível do brasileiro. Aí o atleta do Equador espera o resultado final. Uma indecisão. Leandro Oliveira, Bayron Piedra. Sai comemorando o brasileiro exausto. Recupera o fôlego. Busca o ar. Há até uma certa apreensão. Atendimento médico. O Bayron Piedra sai comemorando. Ainda não temos a confirmação do resultado oficial. E aí sim a confirmação. O Bayron Piedra vence a medalha de ouro. Mas olha, foi por muito pouco. E Marcelo Romano, que chegada. Chegada fantástica. Por muito pouco. O Leandro não obteve a medalha de ouro. O Bayron Piedra controlou a prova. Foi surpreendido pelo arranque do brasileiro. E quase que perdeu o ouro. O Bayron Piedra foi bronze no PAN de 2007. E agora conquista a medalha de ouro. E o venezuelano acabou ficando para trás. O Eduardo Villanueva. Aí a gente tem mais uma vez o Bayron Piedra. A partir da metade da prova. São quatro voltas completas. Ele assumiu a liderança. A gente teve aí o atleta vermelho tentando assumir a liderança. O John Rankin. E o brasileiro, nos 400 metros finais. Um arranque fantástico do Leandro Oliveira. Com velocidade, passadas largas. Veja só. O Bayron Piedra vai na recuperação nos metros finais. O Leandro olha para o lado. E olha a diferença. Se existiu, foi muito pequena. Questão de centésimos. Vejo mais uma vez para você. Olha, continua indeciso, Romano. Olha, vai ser no Photoshop. Ainda não temos a confirmação do cronômetro. Veja lá. Rapaz. E aí? Aposta, Romano? Me tira do buraco, Romano. Olha. Olha só. Teoricamente, o atleta que está de verde e azul é o brasileiro, né? E o de amarelo, o atleta do Equador. As imagens continuam focalizando o Barão Piedra. Aí a gente tem o Leandro Oliveira dando entrevista, inclusive, para o repórter da Record, que está lá no estádio Telmex de atletismo. Luiz Carlos Azenha. Ainda não temos a confirmação do relógio. Continua o suspense. As câmeras focalizam o Barão Piedra. O estádio anunciou o Barão Piedra. Pois é. Provavelmente aí a organização da prova está... Revendo. Ainda analisando o resultado final. Não temos aqui no nosso computador também o resultado atualizado. Fica a expectativa. Será que deu o Barão Piedra? Vamos ver. Vamos analisar. E aí já temos imagens do salto em altura. Continua o suspense, hein? Também em disputa, Rafael, a quinta prova do Epitáculo. A brasileira Lucimara Silvestre encerrou o dia de ontem na liderança, na disputa com a cubana, pela medalha de ouro. Hoje já conheceremos a vencedora do Epitáculo. Aí temos a prova de salto em altura do Epitáculo. Aí a Gabriela Sararia, atleta peruana, fazendo a sua prova. Derrubou ali o sarrafo para ter mais uma tentativa. E aí sim, a confirmação. Leandro Oliveira, medalha de ouro. 3 minutos e 53 segundos no Photoshop. Questão de centímetros, questão de milésimos. É ouro para o Brasil. Veja toda a expressão do esforço físico do Leandro Oliveira. Ele olha para a esquerda, mas o Barão Piedra vinha pela direita. E aí, nos metros finais, valeu a garra, valeu o esforço, valeu a arrancada do Leandro Oliveira rumo ao ouro. Eu confesso que fiquei com a impressão do ouro para o Leandro Oliveira. E ainda bem, aí sim, agora sim, veja, por um centésimo, amigo. Um centésimo. Inacreditável. 3 minutos e 53 segundos, 44 centésimos. A primeira posição, vamos ouvir o medalha de ouro Leandro Oliveira. Eu viajei para outro estado e era uma região turística, né, muito caros os hotéis. E eu não sabia, levei pouco dinheiro. Aí, assim, se eu pagasse o hotel, eu teria que voltar. Não sabia como, né. Dormi na rua, mas, assim, aquele dia foi maravilhoso. Aprendi muita coisa. Talvez, se eu tivesse dormido em um hotel, competido no outro dia, eu não teria aprendido tanto como eu aprendi, né. Agora, você deve ter ficado tenso, porque vinha um competidor te atropelando ali na chegada. Como que é a tensão até que você viu ali o resultado? Assim, eu não olhei para trás, né. Algumas vezes eu já pequei muito, meu treinador me cobrava isso. Nunca olha para trás, entra na reta, não olha para trás. E hoje eu fiz isso. Chegada, chegada, chegada. Se eles tivessem que passar, eles iriam de qualquer jeito, né. E foi isso. Eu acho que se eu tivesse olhado para trás, me descuidado, eu teria perdido essa primeira colocação. Finalmente, você falou que refletiu muito hoje de manhã, antes da prova. Passou um filminho. O que tinha nesse filminho? Ah, muita coisa. Dez anos de luta, cara. Dez anos, assim, desde as corridas de rua, até aqui uma pista do Pan-Americano. Como eu falei, eu comecei com 20 anos. Eu não tive uma base na pista, como muitos aqui tiveram. Eu levei tudo na raça mesmo. Como eu falo, eu não tenho talento. Eu tenho dedicação, assim. Eu sou 90% de dedicação e treino. 10% só talento. Eu tenho que treinar o dobro de todo mundo. Tenho que querer mais que todo mundo. Mas graças a Deus, agora eu sou recompensado. Campeão Pan-Americano. Campeão Sul-Americano, Pan-Americano, Ibero-Americano, campeão brasileiro. Graças a Deus. Obrigado e parabéns. Por nada. Legal, fantástica medalha de ouro de Leandro Oliveira nos 1.500 metros. Valeu, Brasil! Por um... A medalha de ouro nessas competições do atletismo. Já já teremos a prova da Mauro Imagem. Estão aí as atletas sendo apresentadas no Salto em Distância. a Keila Costa do Brasil. Mauro Imagem também presente nessa competição. Todo momento só para lembrar, né? No Salto em Distância teremos a Keila Costa e a Mauro Imagem. Temos também várias competições simultâneas. Está aí sendo preparada a caixa. Da Mauro Imagem e Keila Costa. No Start List do Salto em Distância. Mauro Imagem, que é a atual campeã olímpica. E teve sua melhor marca na temporada, os 6 metros e 89 centímetros. Tem várias provas sendo disputadas simultaneamente. Temos aí mais uma semifinal de 200 metros rasos. Só para que vocês tenham uma ideia. Já temos dois brasileiros. Dois brasileiros classificados já para a prova dos 100 metros rasos. Nós vamos dar agora os resultados dos brasileiros. O chubário da prova com tempos excelentes. O Bruno Lins teve o segundo tempo até aqui com 20 segundos 35 centésimos. E o Sandro Viana, no terceiro tempo, com 20 segundos 39 centésimos. O melhor tempo até aqui foi a semifinal de número um, que correu o Sandro Viana, o Roberto Esquias, de Cuba, que obteve a marca de 20 segundos 31 centésimos. Esse é o segundo tempo até aqui com os 200 metros rasos. É a semifinal, qualifica para a final, e aí sim, a disputa da medalha de houve no atletismo nessa prova de 200 metros rasos. E a sua prova, Robson Caetano da Silva. Já temos dois brasileiros muito bem qualificados e agora mais uma semifinal. Boa noite, Robson. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Brasil. As provas dos 200 metros, tanto no feminino quanto no masculino, os atletas se comportaram muito bem. A Wanda, infelizmente, não passou para a próxima fase, para a fase final. A Cláudia acabou avançando. O Sandro Viana se comportou muito bem, correu, fez uma curva muito boa e acabou chegando em segundo lugar na série dele. E o Bruno Lins, ele vem absoluto. Dominou a curva e veio na reta muito bem, tranquilo, correndo o segundo melhor tempo de entrada para a final. Então, vamos ter uma final disputa pela medalha de ouro com toda certeza, Álvaro. É, com toda certeza. Daqui a pouco tem Mauro Imagem ao vivo. Você tem aí vários competidores. O dominicano, o dominicano Iael Tapia Gomes, nesta terceira semifinal dos 200 metros rasos. No atletismo brasileiro, Robson Caetano da Silva foi o único homem a vencer os 100 e os 200 metros rasos da mesma edição dos Jogos Pan-Americanos. Foi nos Jogos de Havana em 91. Aí toda a expectativa dessa largada. Na raia de número 1, o argentino Mariano Jimenez, raia 2 Juan José Reyes, raia 3 Newman dos Estados Unidos, raia 4 Cubano Herrera. Está valendo, os primeiros 100 metros vão na curva, os outros 100 metros na reta. E aí a inclinação conta muito. O jamaicano está indo bem, como também está indo muito bem ali o Newman dos Estados Unidos. Mas aí a Jamaica vai na aceleração plena, conquistando a primeira colocação com o Lansford Spence. Spence conseguindo aí a marca de 20 segundos, 33 centésimos. E o Michael Walter Mathieu das Bahamas com a segunda melhor marca, 20 segundos, 50.